Uma pica-pica colocou na minha volta. Olá, senhora pica-pica, cantei para ela. Olhou-me como a Alicia. Depois colocou outra. Duas parálogias. A seguir outra. Três parálogias. Eu andava à procura de namorada, por isso não me interessei de deixar ali. Mas logo pousou mais uma. Quando a quinta, a sexta e a sétima apareceram, comecei a cantar a canção das pica-picas. Tive a sensação que me olhavam, mas não posso garantir. Desviei o olhado por instantes. Quando voltei aos seus balas, a mão rolava-se à volta da nota. Contei 24. Conseguiam estar a organizar. Duas em cada punho do guiador e a maior parte das restantes no mecanismo de arranque. Duas faziam a ligação direta. Corri escadas abaixo em dois pulos. A minha nota aumentava amavelmente a velocidade enquanto eu atirava com a porta. E quando cheguei ao passeio, as filhas da Ney estavam já a dobrar a curva. Desculpei-me, porque eles estavam a pedir a nota no dia antes de hoje. O dia antes do meu aniversário. 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 dizia, limpo a banheira. Vi um gato preto e branco atravessar uma passadeira no meu caminho para o trabalho. Passou-me pela cabeça que aquele era mesmo lugar ao salsamento que eu podia ter circulado. Os pés para o lado dos rapazes, atravessando o jardim, declaravam abertamente. As coisas são exatamente o que parecem. No parque infantil, cisnos brancos com os seus bicos enfiados de trás do pescoço eram sacos de plástico. À porta do café, vi uma mota que corria a sangue. Ou isso era o que estava esfrito nas malas de trás em letras vermelhas gordas. Não reparei uma espécie de celdade. Ainda no café, no meu intervalo, escrevi nada no Google e descobri inúmeros vídeos. I just noticed that I've got coca in, uh, coca, two times in my Chinese poems and so I wanted you to know that I don't use. Now we can do so, uh, coca. And, uh, and, um, yeah, it's just something that's there in society now, because it's, um, of course I'm very clean and very light now. But this is called, um, I was about to explain that, um, vindaloo, is, uh, you know that Indian food is now the official food of England, it's not fish and chips anymore. It's, uh, it's curry. And the vindaloo is the archetypal kind of, uh, curry, also baltic. And it's, vindaloo is the hottest one. You don't, you might sit down but only on the toilet for three days that's when you have a vindaloo, otherwise you don't sit down anywhere else. It's called wholesome and clean and sunny. Picking your nose up to chopping chilies, it's more than a wholesome doll telling just to cocaine. Garlic's good for occasional treats, but if you want the real thing, it's got to be organic chilies. Some nights, I buy my girlfriend a vindaloo. Afterwards, I thrash around while she licks my nostrils clean out, my limbs passive graveyard petals. My sneezing is copious and yogicly cleansing. She scratches up my hairline and my pelvis, pelvis rocks me into waves whose edge I rise, wavering and flailing between focus and abandon before coming into a full-on sneeze. Pestão, pura diversão. Se meter o dedo no nariz depois de cortar malaguetas é mais do que uma alternativa saudável à la cocaína. O ar cedo serve para vestindo carvionais, mas, se queremos a coisa verdadeira, é bom que sejam malaguetas orgânicas. Certas noites, ofereço à minha namorada o carinho mais picante. A seguir, distribuixo, enquanto ela limpa com a língua as minhas danilhas, os membros passivos como peça das fundos. O meu espirrar é abundante e, obviamente, purificante. Ela coça-me a raiz do cabelo e a minha pélvice embala bem ondas cuja Cristo eu monto, conversecendo-me e hesitando a desfocar e largar antes de atingir um verdadeiro estudo. E aí e aí a e aí Abertura